Olha, primeiro nós temos que caracterizar quem é o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro é um bandido, ele é um criminoso. Eu não trato o Jair Bolsonaro como um concorrente, como alguém que eu vou... É uma lei disputada, disputa ele próprio. Ele é um bandido, ele representa a barbárie e comete crimes de fato. O Jair Bolsonaro foi condenado, aliás, no caso da Maria do Rosário, por apologia ao Chibu. Foi condenado na declaração dele sobre os quilombolas, atacando os negros e negras do Brasil. Ainda vem de um peixe, de que é uma coisa nova, de que está contra toda essa política que está aí. O cara é deputado há 30 anos, uma parte importante deles no partido do Paulo Marluf, já passou por nove partidos. Outro dia foi comprovado, recebia auxílio moradia, tendo casa. O Bolsonaro é uma farsa, é um bandido. Então, é assim que ele tem que ser tratado, é assim que ele merece ser enfrentado no processo político. Ele representa um processo de barbárie contra a civilização, de barbárie contra a democracia. É preciso demarcar isso muito claramente quando se trata do Bolsonaro. O apelo que ele tem no setor do eleitorado é um processo de muita desesperança. Nós vivemos hoje no Brasil um processo grave, de desilusão, de desesperança nas saídas políticas, de falta de alternativa, de descrença nas instituições. E é muito compreensível que as pessoas estejam descrentes, que as pessoas estejam desiludidas. Porque, de fato, há um problema de representação. Essa forma de fazer política não representa as maiorias, representa o 1%. O problema é que isso está levando a uma falta de perspectiva. Uma falta de perspectiva de fuga. E é aí que o Bolsonaro entra com o discurso de que vai botar ordem na casa, de que vai acabar com a vandadeira. E num momento de fragilidade da sociedade, esse discurso pode ter. O que nós temos que dizer nesse processo eleitoral e nos debates aqui no país, é que esse discurso é uma farsa. O Bolsonaro é um farsante. vem de um peixe podre, além de ser um cara criminoso, que efetivamente, se justiça fosse feita no Brasil, não era candidato a presidente da República, ele estava preso.